Música Que alegria podermos encontrar mais uma vez, eu venho trazer uma palavra de Deus para você Eu sei que os dias que nós temos passado são dias com más notícias, um dia tem boa notícia, outro tem má notícia E tudo isso interfere no nosso processo da fé, interfere nas nossas emoções, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal Um dia as notícias nos colocam para cima, outro dia nos colocam para baixo Mas eu quero dizer para você que há um Deus que deseja intervir, entrar na nossa vida, na nossa história Eu quero partilhar com você o Salmos 46, versos 1 e 2, onde diz o seguinte Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares Interessante o salmista dizer, ainda que a terra se transtorne, ou se acabe, ou se aconteça alguma coisa Como nós estamos vivendo dias hoje inesperados, dias de crise, dias de pandemia Desgastes financeiros, problemas financeiros, problemas de enfermidade São coisas que nós não conseguimos administrar Ainda que a terra se transtorne, ainda que nós estamos passando por conta desse momento Que entrou o Brasil, entrou o mundo, passando por tribulações Seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho Aonde for, não importa, o que importa é o que Deus é Primeira coisa, Deus é o nosso refúgio É onde nós vamos refugiar, é em Deus É onde nós vamos nos esconder nesse dia, é em Deus Segundo, Ele é a nossa fortaleza Ele é a força que nós precisamos para superar Essas situações que nós estamos passando ou vivendo E aonde que Ele supera isso? Ele é o nosso socorro bem presente Ele é o nosso socorro nas tribulações Então hoje, eu estou mostrando para você aqui O que Deus é Ele é o refúgio Ele é a fortaleza Ele é o socorro presente Ele não está ausente da nossa vida Eu quero dizer para você que Ele quer alcançar você hoje Ele quer deixar ou levantar você de onde você está Por isso eu sei que se você deixar Ele entrar Ou estender as mãos para Ele Você vai ter o melhor dia da sua vida E você vai romper E vai terminar com vitória E em vitória, em nome de Jesus Que Deus abençoe Tenha um dia de vitória